E o que é que você acha do jogo de amanhã? O Ceará também joga amanhã, também às 7 horas da noite, contra a equipe do Grêmio. Então já vou aqui falar com o Danilo Queiroz, essas daí também são imagens recuperadas. Danilão, mais um jogo do Ceará fora de casa. O Ceará que está bem no Campeonato Brasileiro, é verdade, que sofreu uma derrota dolorida na Copa do Brasil. Que praticamente inviabiliza a classificação, é muito difícil a classificação do Ceará para as semifinais da competição. Mas no Campeonato Brasileiro, o time mostra muita consistência, né Danilo? Boa tarde, tudo bem? É verdade, José. Até os números dizem isso, né? Boa tarde para você, para o Trovão, para o Caio. Boa tarde para o Anderson, juízo amigo. E olha, é o seguinte, o Ceará está a 6 jogos sem perder, na verdade, no Campeonato Brasileiro. Mas se a gente for olhar os adversários, pegar o Grêmio no Rio Grande do Sul, na sua arena, talvez seja o confronto mais complicado do Ceará nesses 7 jogos, se contarmos os 6 que a equipe não perdeu, não foi derrotada no Brasileirão. São 4 empates e 2 vitórias e o Ceará hoje conclui seus preparativos exatamente no CT do Internacional. Tomara que sirva, porque é um belo campo, um belo CT, eu já fui lá algumas vezes, para ajudar a treinamento, essa questão da climatização, mas que o Ceará não pegue muitos ares da equipe do Internacional, não. Como as pessoas costumam dizer, eu não creio nisso, mas energias positivas, porque o Internacional há muito tempo que não vence a equipe do Grêmio. Mas o técnico do Ceará tem a situação de, nessa partida, poder utilizar o Kleber novamente. O Guto chamou o Kleber, chamou também o Jacaré, dois atletas que não estavam à disposição para a partida do meio de semana na Copa do Brasil, mas perde dois atletas exatamente do Grêmio, né? O Lima que vem entrando e o Léo Schuch, que hoje é titular da equipe. Então, até isso, o técnico Guto Ferreira vai ter que quebrar um pouco a cabeça para definir a sua equipe, já que ele tem que fazer, obrigatoriamente, pelo menos uma alteração no time, no setor de ataque, com a saída do Léo Schuch e a número dois, porque ele já não conta mais com o Rafael Sobs, que começou o jogo pela Copa do Brasil no meio de semana. Aproveitando essa deixa do Danilo, o Viseu já disse, o Danilo, inclusive, a gente postou nas nossas redes sociais, o Viseu dizendo, olha, estou pronto para entrar. A gente vai ouvir agora o Felipe Viseu e aí eu queria ouvir a opinião do Caio e também do Eduardo Trovão. Fala aí, Viseu. Já estou preparado para iniciar minha partida, como você falou, né? Estou aqui à disposição do professor, de toda a equipe. Isso vai partir do professor, né? Venho trabalhando bastante. Como falei, fiquei um período, né? Uma semana trabalhando sozinho, né? E ter ficado nessa situação de estar uma semana distante. Agora que eu estou começando a treinar mesmo com o grupo, com todo o elenco, né? Tendo esse contato dentro de campo, melhor com todo o elenco, junto. Então, isso está sendo legal, isso está sendo importante. Então, eu estou à disposição, estou preparado para iniciar a partida. Se eu for iniciar ou não, eu estou preparado, estou aqui para ajudar o Ceará. Vocês já entrariam com o Viseu ou com o Kleber? Eu sim. Viseu. Viseu? Viseu. 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 E aí, por lugar do Léo Schuim, por incrível que pareça o ele de Leandro Carvalho. Acho que isso era preciso um jogador mais agudo. Por que por incrível que pareça? Porque o Leandro Carvalho, dentro da irregularidade dele, ele ainda está para baixo. Ele não entrou bem contra o Palmeiras de novo. No momento, tudo bem que o contexto que você entra com o time perdendo de 3 a 0 é muito duro para qualquer jogador que entra. Mas tem tempo, né? Que ele não joga. Mas assim, faz tempo que ele não faz um jogo. Só que, na verdade, eu acho que é porque não tem tempo para treinar. O Sobral vive um momento não muito bom. E nem aquela consistência do lado de marcação está sendo dada. Talvez fosse um momento de procurar uma outra solução. Isso no futebol é natural quando o time está ganhando, voando, é bom você procurar alternativas. Imagina quando você vê de uma traletada de 3 a 0. E ainda de jogos anteriores é que esse Fernando Sobral, que é bom jogador, que já entregou boas partidas, não vive um bom momento. Então, procurar alternativas é sempre interessante. O problema é que a qualidade do Ceará é o mais apertado de todos os 20 clubes da Série A. Então, eu entendo que o Guto, cara, eu não tenho como treinar uma coisa que eu não sei que vai funcionar e eu vou manter o que estava funcionando. Eu entendo perfeitamente. Só que uma das questões do Ceará ao longo da temporada que a gente sempre fala são que os pontos não entregam. Não entregam. Principalmente num time que, para esse jogo de novo, não vai ter o seu principal jogador da temporada, que é o Vina. A gente viu de novo o quanto o Vina faz falta. Até porque aparece como um segundo atacante, é um cara que cria situações diferentes. A bola parada do Vina é infinitamente melhor do que a dos outros. Então, tem que dar um grau de ofensividade maior e eu acho que é a hora do Viseu ter essa chance de começar um jogo. Você entraria também com o Leandro Carvalho, Truvão? Também, também. Concordo com o Caio. Tanto com o Viseu, quanto com o Leandro Carvalho. Porque até pelas opções que tem e pelo rendimento dos jogadores que entram. O Leandro Carvalho não vive aquela fase, Leandro Carvalho, mas os outros também não conseguem. Então, assim, eu consigo esperar mais alguma coisa do Leandro Carvalho. É um jogador mais agudo, que tem uma identificação maior. Eu acho que ele está num momento ainda assim à frente dos outros para esse tipo de jogador, né? De velocidade lá de campo. E o Viseu, com certeza, como titular, já entraria com ele logo. O Viseu tem que começar a jogar logo como titular. É, uma hora tem que pegar o risco, foi contratado para isso. Você falou do Sobral, né? O Charles também, eu acho que a parte física dos dois. Do Sobral e do Charles. O Charles deve ser o jogador, fora o Fernando Praes, com a maior minutagem do Ceará no ano. Porque, ao contrário do Sobral, que ganha a posição já ainda com o Enderson e depois se firma com o Guto. O Charles é titular do Ceará, absoluto, desde o primeiro jogo, aquele 2x2 contra o Fê Paulistano. O Bruno Pacheco também joga praticamente todo jogo.